Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes ver se há em mim Um verdadeiro adorado A minha oferta eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada é Teu Tudo é Teu Quero Te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus, meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus, fiel a mim Aleluia! A minha oferta é eu Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada é Teu É, Senhor Quero Te adorar Quero Te adorar Ainda que a figueira não floresça É difícil, mas nós vamos adorar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, fiel Fiel, fiel Fiel a mim Tudo parece que acabou Em nossas faldas Ao nosso redor As lutas às vezes são tamanhas Mas E elas muitas vezes Querem nos convencer De que Deus não é fiel De que Deus não é fiel Mas nós estamos libertos Pelo sangue de Jesus E se você ainda não foi alcançado Por esse sangue Nessa tarde Em nome de Jesus Seja livre Seja livre Seja livre Que a fidelidade Que a fidelidade Não depende Da nossa fidelidade Se você trouxe uma oferta a Ele Ah, entrega a Ele Talvez essa oferta hoje é você Entregue essa oferta a Ele Nessa tarde Nessa tarde É você Fica firme Não desista Não pare de adorar Ele quer ser adorado Ele quer ser louvado por você na hora da dor Ele quer receber o teu culto na hora da dor A minha oferta é eu E regresso a ti, Deus meu Pra reconhecer Que nada é teu Tudo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel Senhor fiel Ele é fiel a nós, meu amigo Ele é fiel a nós Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Ele é fiel ao nosso E ainda que eu não mereça E permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Deixa eu te dizer uma coisa Muito linda Ele conhece a tua história Ele sabe que você não tem força Ele sabe que você já tentou tantas vezes Mas não conseguiu Mas não conseguiu Ele sabe que você depende de Deus Ele sabe que você pode até dizer que eu amo Mas por muitas vezes você não consegue provar isso Você até tenta Mas não consegue Mas eu quero que você veja nessa tarde Um Deus que não depende da tua fidelidade Indo na tua direção Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça E permaneces assim Porque Jesus Jesus vem até nós do jeito que nós estamos Jesus Ele vai até nós onde nós estamos Talvez o teu estado espiritual é esse Você está postrado sem força Mas hoje Deus te prova que Ele vem até você Deus hoje Ele te prova Que Ele é que vem até você E é Ele que te levanta Não é homem que te levanta É Ele Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Não é por merecimento Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel